Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um vídeo do canal Cruzoeiro Vai abrir assim mesmo A galera está montando o palco aqui A gente está aqui debaixo de um sol de 61 graus Daqui a pouco os jogadores estão chegando para a apresentação A torcida está empolgada ali atrás E é isso aí, canal Cruzoeiro cobrindo aqui Com exclusividade e apresentação dos 4 principais jogadores Agora nessa temporada de 2015 Vambora! Nesse momento a torcida daqui atrás vem em peso Quase mil torcedores estão aqui Porque eles resgataram lá o pontos no sócio Vieram aqui comparecer a apresentação dos jogadores E ali já está nesse momento o Guilherme Mendes está ali falando Já está chamando os jogadores daqui a pouco Vou acompanhar a festa aqui Ele é cruel, ele é matador O Joel é cruzeiro Ele é cruel, ele é cruel, ele é matador O Joel é cruzeiro Fabiano, 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 Fabiano Fabiano, Fabiano, Fabiano O que você espera desses jogadores aí? Quem te dá, te traz mais expectativa e põe de 2015? Eu sou um boa expectativa, acredito muito no Joel E o Leandro volte a jogar bola para levar nosso cruzeirão rumo ao Beto, né? Beleza, Joel? Primeiramente, seja bem-vindo ao Guilherme Mendes Estou falando aqui em nome do canal Cruzoeiro Canal diretamente para os torcedores E entrevistando os torcedores ali fora, Joel Eu queria te falar que nós estamos percebendo que O jogador desses que for apresentado O torcedor tem criado mais expectativa e você, cara A resposta é dando essa mão aí, velho Responsabilidade a gente sempre vai ter Até porque atleta profissional de futebol Sempre quando eu entre dentro de campo A responsabilidade é maior Estou preparado para isso Camisa de peso Eu quero te falar que você é muito bem-vindo aqui A gente deseja sucesso para você no Cruzeiro, viu, cara? Obrigado E espero retribuir esse carinho para todos os torcedores cruzeirentes Aqui, ó Só não vai comemorar gol e pular no fosso de novo, hein? Pelo amor de Deus Espero que aqui não tenha buraco atrás do gol, né? Eles tiraram, cara Tiraram, vai ficar tranquilo Obrigado Ô, Damião, a torcida do Cruzeiro está muito esperançosa com você Você é o artilheiro da Libertadores Dei todas as competições que eu tiver Você espera, você acha que você pode chegar ainda da seleção brasileira jogando pelo Cruzeiro? Olha, espero que sim, cara Aqui tem tudo para fazer Acho que a equipe é muito qualificada O grupo tem tudo para dar certo nesses campeonatos Acho que tive a oportunidade de jogar no Inter Ser artilheiro também Acho que fazer e conquistar título pelo Inter na Libertadores Espero que a gente possa aqui também Não só pensar na Libertadores, mas nos campeonatos O torcido está fechado com você, valeu, obrigado Bom, pessoal, estamos agora com o Felipe Seymour, chileno O que o torcedor do Cruzeirense pode esperar do Felipe Seymour? Que tem uma experiência O cabelinho, você troca tudo de novo Ai, que burro, dá zero para ele Foi mal, pede desculpa, confundiu com o Felipe Seymour Parece um pouco O que o torcedor do Cruzeiro pode esperar você aqui Jogando para a lateral Que é uma das posições mais difíceis no futebol brasileiro Pelo esquema de futebol hoje em dia Relacionado a que a gente questiona muito a questão do cruzamento Você é bom de cruzamento ou não é? A gente sempre tem que ter uma melhora a cada dia É uma posição que eu fui deslocado apenas em 2012 Antes a minha posição era de zagueiro de origem dentro da base Nunca tive uma base nessa função de cruzamento Então a gente sabe que a cada dia você tem que melhorar e aprimorar os seus aspectos Então é isso que eu vou fazer nos meus treinamentos Para que possa chegar nas partidas quando tiver a oportunidade Fazer o meu melhor e deixar a bola com perfeição Para os atacantes só fazer o gol Obrigado, torcida fechada com você Muito obrigado Valeu Aqui ó galera O negócio aqui está registrado aqui Na apresentação de jogadores A gente consegue acesso para entrevistar os jogadores E a mula ali me chama o Fabiano de Felipe Seymour Parece que ele parece Pelo amor de Deus Ele parece Desculpa Estou aqui com o Fabiano agora Não é não Seymour Está chegando aqui agora Cruzeiro Um time gigantesco Um time de camisa De tradição Você está pronto para vestir essa camisa E honrar Qual a sua expectativa para esse ano de 2015 Chegar Conquistar o seu espaço O que você pensa Como você se vê no Cruzeiro daqui a um tempo? Eu sou muito feliz de jogar no time maior de Minas Eu entendo muito que o Cruzeiro é um time muito importante na Sudamérica No mundo Especratia muito alta Obrigado ao torcedor, à gente e ao time Com certeza A gente aqui é um canal que representa a torcida do Cruzeiro Nós somos um canal diretamente do torcido Então em nome da torcida Você é bem-vindo Está bom essa camisa E a gente tem muito sucesso por você aqui no Cruzeiro Falou cara Onde você estiver Obrigado Vai com Deus Obrigado Pessoal, estamos agora aqui com o meu xará Não é meu pai Porque a família é diferente Filipe Barbosa e eu sou Moraes Estamos aqui com o Valdir Barbosa Valdir, o torcedor está bem na expectativa O que pode esperar do Cruzeiro para essa temporada Principalmente para a Libertadores Que vai chegar até a final mesmo ou não? Olha, eu acho que a base da equipe vencedora De 2013, 2014 Ela está mantida A grande quebra, digamos assim Teria sido o Ricardo Goulart Mas esse, o presidente Jovan Tavares Está trabalhando diuturnamente Para conseguir uma substituição à altura E que não cause nenhum desequilíbrio técnico no time desse ano E os outros jogadores que estão chegando São para a recomposição de grupo Jogadores de qualidade indiscutível Como o caso do Felipe Seymour Do Damião O Joel, que é uma grande aposta do Cruzeiro O Fabiano também Outra grande aposta Porque são jogadores novos e muito promissores E eu disse que outros dois jogadores Estão sendo trabalhados pelo presidente e pela diretoria E eles podem vir Eu creio que de uma forma rápida As negociações estão em andamento E a qualquer momento Uma novidade pode acontecer Muito obrigado, Baldi Por essa entrevista Valeu Tá bom Um abraço para vocês Falou, obrigado Olá, China Azul Vamos pegar aqui a opinião agora Da torcida feminina Estamos aqui com a Aline E com a Maíra Representando, né? As cruzeirenhas mais lindas Como sempre Feliz com as contratações O que você espera desses jogadores Que estão chegando agora, Aline? A expectativa está grande Com certeza mais vitórias Vão vir para o nosso Cruzeiro Quem você bota mais fé Desses quatro que estão chegando aí? Vai no Leandro Todo mundo tem expectativa Grande é nele Vão postar nele Agora aqui, Maíra E a Sup? Não Eu quero saber o seguinte Porque as mulheres O time do Cruzeiro tem que dizer Ah, você quem é lindo Você quem é lindo Dessa turma que está chegando aí Alguém salva aí? Não Acho que dessa turma aí É melhor a gente falar de futebol Né? Isso aqui não é zoeira não E você veio de onde? Lá do Marrocos mesmo? Marrocos Vim do Marrocos direto Para a apresentação dos jogadores do Cruzeiro Você assistiu a final do Atlético contra o Bayern? Infelizmente foi no videogame Sabe? No PS4 Quanto ficou o jogo? Olha, 7x0 para o Bayern no primeiro tempo Eu desisti de ver o resto Porque no segundo tempo Achei que ia ser covardia É isso aí Ter visto o Leonel Messi aqui falando Torcedor do Raja De Marrocos Para o canal Cruzeiro Valeu Eu só queria dar O Leonel Messi É bondadelo A diferença do Messi em mim É só um pouquinho o salário Ele ganha um pouquinho mais E o I, né? O dele é I, né? Valeu Então é isso aí, pessoal Missão cumprida Mais uma cobertura feita Jogadores apresentados Damião Joel Fabiano E Seymour E a gente vê que a torcida Está criando mais expectativa Nesses jogadores que chegaram Parece que é no Joel Então é isso aí O canal Cruzeiro vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Curta, compartilhe Que você ajuda o canal a continuar junto Tamo junto, galera É nóis Canal Cruzeiro Transcrição e Legendas Pedro Negri